Olá, ser de luz, que maravilhoso poder estar aqui com você mais uma vez. Como é bom a gente estar aqui juntinhos, não é verdade? É muito bom para mais um bate-papo de luz, para mais um bate-papo de libertação. Porque a gente encontra paz quando a gente aprende coisas que vão acalmar a nossa mente. Isso é simplesmente divino, é maravilhoso. E hoje nós vamos ter aqui esse bate-papo de luz. E hoje o nosso tema é, você quer ter razão ou você quer ter paz? Você prefere a razão ou você prefere a paz? Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo agora, você vai dizer, eu prefiro a paz. Mas será que a gente está preferindo e fazendo uso dessa preferência como deve ser? Será que realmente estamos? Porque preferir é fácil. Mas será que eu, eu, estou sendo essa paz? Eu vou começar esse tema magnífico dizendo, eu, eu não sou a minha mente. Esse é o princípio para a gente começar a escolher a paz e não a razão. Eu não sou a minha mente. O dia chega, todo esse dia, desde o amanhecer até o entardecer. Então o dia chega, vem o entardecer. A noite cai, mas eu não fico identificada com a manhã. Eu não sou a manhã. Apesar dela ter chegado, eu não me sinto como se eu fosse a manhã. Chega a tarde e eu também não me sinto como se eu fosse a tarde. E vem a noite. Mas eu também não me sinto noite. Eu sei que a vida segue girando como um círculo. Eu não sou a manhã. Eu não sou a noite. Eu não sou nenhuma destas coisas. Mas por que eu, eu não faço isso com a minha mente? A raiva, por exemplo. Ela vem e ficamos identificados com ela. Nos identificamos tanto com a raiva que agimos com aquela personalidade colérica. Agimos com ódio. Ficamos zangados. E ficamos sendo aquele ódio. Ficamos sendo aquela raiva. Passamos o dia todo identificado com aquilo. Como se a gente fosse aquilo. Esse sentimento. Nós nos esquecemos que isso passa. E ficamos apegados a raiva. Ao ódio. A ambição. A ciúmes. A inveja. Não é assim? Que a gente fica identificado com esses personagens. Horríveis. Negativos. O senso de orientação para todo o planeta. O tema é extraordinário. Porque no... Eu subconsciente. Eu sempre quis a razão. Eu nunca quis a paz. Queria a razão. Meu ego se inflama. Quando eu acreditava ter razão. E bombardeei. Tanta vida. Eu fui. O próprio algoz. Da paz. Quando quis a razão. Mas o espírito cansado. Anseia hoje a paz. E nessa noite. Tão especial. O universo conspira. E bota. Alguém. A altura. Dessa carta de euforia. Em nome da paz. Boa noite a todos. Brilha minha irmã. Gratidão querido Andrés. Maravilhosas palavras. E eu bem sei. Que é verdade o que você está dizendo. A mente. A nossa mente. Essa mente que se identifica com o ódio. Com a raiva. Com a inveja. Com ciúmes. Esta mente. Ela está sempre. Sempre cheias. De historinhas do tipo. Raiva. Medo. Dor. Ódio. Desejos. Inseguranças. Mas eu. Sou uma observadora. Observo. As historinhas da mente. Surgindo com toda a sua dor. Seu incômodo. Me dizendo. Que não sou capaz. Que está tentando me proteger. É assim. Que a mente diz pra gente. Se você observar a sua mente. Ela está ali. Lhe dizendo. Você não é capaz. Você está certa. Está coberta de razão. A pessoa lhe traiu. Lhe machucou. Mentiu. Você tem que reclamar mesmo. Você não pode ficar por baixo. E essa mente. Nos engana. A mente. Mente. Ela tem um nome bem sugestivo. A mente. Mente. E ela tenta mentir pra você. Dizendo que está te protegendo. Então ela diz. Que eu sou a raiva. Que você é a raiva. Porque ela quer essa identificação. Ela quer que você. Exploda. Então ela diz. Que você deve explodir. E você nesse momento. Nem consegue se reconhecer. Você não consegue se reconhecer. Naquele momento. Explosivo. É como se você estivesse sendo possuída. Por uma entidade demoníaca. Ou apenas. Observe. Observe tudo o que está acontecendo. Com você. Observe o que está acontecendo. Com os seus pensamentos. Com os seus desejos. Com os medos. Que você está sentindo. Observe apenas. Sem se deixar levar por isso. Sem se identificar com os desejos que você está. Apenas observe. A mente tentando te controlar. As historinhas. Que a sua mente. Vão te contando. Quando você começa a observar. Elas vão se dispersando. E você permanece aí. Observe a raiva. Naquele momento que alguém te calunia. Naquele momento que alguém te trai. Naquele momento que alguém te ofende. Naquele momento que alguém te espeta. Observe a raiva. Observe o desejo. De você revidar. De você dizer assim. Chega. Para com isso agora. Você é um idiota. Você é um mentiroso. A mentirosa. Observe o medo. Que você sente. De alguma coisa. Está prestes a acontecer. Que você não quer. E aí. Quando você observa. Essas historinhas. Elas morrem na sua mente. Elas não conseguem a ler. Elas são momentâneas. Isso tudo. Vem e vai. Mas se você permanece. Como observadora. Observando tudo que a sua mente. Está ali falando. Contando para você. Você. Percebe. Que vem um estado de paz. Um estado de calma. Porque você não se deixou levar. Pela onda da sua mente. Quando você está bem. É um momento de êxtase maravilhoso. Mas este momento. Também. É momentâneo. É preciso lembrar. Que este estado de bem-estar. Este estado de êxtase. Não é para sempre. Esta compreensão. É a chave. Para que você viva. O momento presente. Para que você viva. O aqui. E agora. De uma forma. Tão feliz. E alegre. O mais possível. Mas você precisa compreender isso. Que você tem que observar. O que a sua mente. Quer te dizer. Para onde a sua mente. Quer te levar. Porque a sua mente. Ela sempre quer te levar. Para um lugar mais escuro. Quando você quer desejar. Que os momentos de bem-estar. Sejam permanentes. Então é a chave. Para começar a destruí-los. Porque a vida. É um círculo. Que gira e segue. Seu curso. Ora. Estamos em um estado. Ora. Estamos em outro. São as polaridades. São as dualidades. Uma hora está bom. Uma hora está ruim. Uma hora. Eu consigo sentir alegria. Outra hora. Eu sinto tristeza. Uma hora. Eu choro. Outra hora. Eu começo a sorrir. Cada vez. Que você fica apegado. As historinhas. Da sua mente. Elas vão te deixar. Em um conflito constante. E aí então você se torna a sua mente. Você se torna dominada pela sua mente. Porque você se identifica com as historinhas. Como se você estivesse vivendo aquelas historinhas. Mas como? Você pode se desapegar. Disso tudo. Você vai agradecer. Agradecer a cada história que foi contada pela sua mente. E você vai perceber que todas elas vão embora. E é assim que você sempre vai ficar aberto para receber toda, toda, toda e qualquer experiência que faz parte da vida. Sem julgar. E quando você não julga. Você permanece neutro. Quantas historinhas que vêm na sua mente que te fazem sentir miserável. Quantas historinhas. Sim. Haverá momentos. Quando você vai se sentir miserável. E daí? Existem pessoas que são miseráveis. E que nem mesmo conheceram um único momento de êxtase. Então você é afortunado. Mesmo em sua miséria. Lembre-se. De que ela será. Ela nunca será permanente. Tudo passa. Tudo passará. Então não se preocupe. Não se preocupe com isso. Fique tranquilo. Porque tudo na sua vida passa. Se você se apegar. Não passa. Sempre vai existir momentos de alegria e de tristeza. De raiva e de calma. De guerra e de paz. Assim como o dia e a noite. O sol e a chuva. E você tem que aceitar isto tudo. Porque tudo isso faz parte de você. Faz parte da dualidade da natureza. É assim que é. Quem você é. É que faz toda a diferença. Você é observadora. Você é capaz de observar tudo o que está acontecendo na sua vida. Para que você não se identifique com essa miséria de vida. Com essa infelicidade constante que você está vivendo. O tempo inteiro se agarrando às dores. Acreditando que não vai passar. Porque tudo passa. Cada vez que você entra em um conflito. Cada vez que você entra em um conflito. Que você quer ter razão. Quando você briga com alguém. Ou quando alguém te diz alguma coisa que te ofende. E você quer ter razão. E você fala assim. Não, mas eu tenho que falar. Eu estou certa. Por que é que eu vou deixar essa pessoa inventar tanta coisa sobre mim? Por que eu vou deixar ela acreditar que está certa. Quando eu sei que ela está errada. Você está identificado. Com a ira. Com o seu eu falso. Com o falso ser. Equilibrado. Porque neste momento que você se identifica com isso. Que você quer ter a razão. Porque você tem a certeza que você está certo. E o outro não. Você está identificado com isso. E cada vez que você se identifica com essa situação. Com essa emoção. Você perde a paz. Você perde completamente a sua paz. Você perde o eixo. O equilíbrio. Responda agora para você mesmo. Qual foi a vez que você discutiu. Provando que você tem razão. Que você se sentiu em paz. E você pode até me falar. Eu me senti em paz. Não foi você. Foi o seu ego. Foi o seu eu falso. Foi aquele eu que de noite. Sequer vai conseguir dormir. Porque ele não tem paz. Ele vai ficar virando da cama. De um lado para o outro. Se cobrindo e descobrindo. Sentindo calor e frio. Tendo pesadelos. Porque ele não consegue sentir paz. Quantas vezes. Deixamos de viver momentos bons. Nos nossos relacionamentos. Quando a pessoa que a gente ama. A gente pega. Essa pessoa falando mal da gente. Para alguém. Ou fazendo algum comentário infeliz sobre nós. Ou quando a gente pega um carro. E vai para uma estrada. E você quer ir por um caminho. E a pessoa que você ama. Quer ir por outro. E você briga dizendo. Que você tem certeza. Que aquele é o melhor caminho para ir. E o outro diz. Você não. Isso não é a verdade. O melhor caminho é esse. E você fica a estrada quase toda. Discutindo qual é o melhor caminho. E o melhor caminho é o da paz. Que diferença faz qual é o caminho. Quando a paz está em nós. Que diferença faz. Se o outro estar ali. Falando tolices. Asneira. Besteira sobre nós. Para alguém. E a gente ouve. E a gente vai lá discutir. Vai te levar a quê? Quando foi que isso deu certo na sua vida? Fala para mim. Quando foi que isso deu certo? Quando foi? Quando foi que você parou para observar? Que cada vez que você disse. Chega! Eu não aguento mais isso. Para de falar besteira. Que você sentiu paz. Quando você tem a capacidade de observar. Quando você ouve. Que alguém está indo contra aquilo que você acredita ser real. Ser verdadeiro. E você para para observar. E você resolve observar os seus pensamentos. E os seus pensamentos estão ali dizendo. Responda. Vai. Fala. Você não pode aceitar isso. O seu pensamento parece um capetinha. Despetando com um tridente. E você vai lá e fala assim. Agora eu falo. Agora. Ah não. Essa é demais. Agora eu tenho que falar. Observa. Os seus pensamentos. E quando você perceber que esses pensamentos estão comandando você. Você diz. Eu não sou isso. Eu prefiro a paz. Isso não é você ser medíocre. Isso não é você se deixar. Sabe. Deixar que o outro lhe prejudique. Não. Isso é você ter sabedoria. Porque o sábio. Não é aquele que tem respostas para tudo. Mas é aquele que não pergunta. Que não questiona. O sábio é aquele que não quer discutir. Porque ele prefere viver em paz. Cada vez que você observa uma situação na sua mente. Cada vez que você observa as historinhas da sua mente. Você consegue se libertar dessa historinha. Você sempre vai permanecer neutro. O rio e o oceano. Dizem-se que mesmo antes de um rio cair no oceano, gente. Ele treme de medo. Olha para trás. Para toda a jornada. Olha os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso que aquele rio vai atravessar através das florestas. Através dos povoados. E aquele rio vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir, ir, ir em frente. O rio, ele precisa se arriscar em entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Por quê? Apenas então o rio saberá que não se trata de um desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um outro lado, é desaparecendo. E por um outro lado, é renascendo. E nós, nós somos assim. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem. Nós temos que avançar firme. Para que a gente possa se tornar um oceano de paz. Quando você acha que a vida é injusta com você? Você acha que a vida é injusta com você? Você sempre sofre ao ver que tudo parece dar certo para outras pessoas? E para você, dá tudo errado? Você entende por que você não consegue ser feliz? Pare de ter pena de si mesmo. Porque a gente fica ali, meu anjo, bloqueado. Viver naquele momento de infelicidade, apegado a ele. Por que a vida não dá certo para mim? Por que a vida não dá certo para mim? Por que a vida não dá certo para mim? Aquela pessoa é muito pior do que eu. Aí vem o julgamento. Vem a crítica. Por que você quer ter razão? Por que você diz? Eu tenho razão. Por que a vida, para mim, dá errado? Se eu não faço nada errado? Então a gente fica ali. Nesse sofrimento, tendo pena de nós. Achando que somos vítimas do universo. Achando que o nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Você sofre porque quer. Sim, é isso mesmo. Você sofre porque quer sofrer. Porque se acostumou a sofrer. Porque está viciado no sofrimento. Mas isso não é verdade, Thelma. É. É. Quando foi que você desistiu? De passar o dia todo sofrendo por alguma coisa que te aconteceu? Quando foi que você disse, chega? Eu não quero esse sofrimento para mim. Já chega. Já aconteceu. Não tem mais jeito. O que é que eu vou fazer? Se alguém que eu amo morreu, eu não posso ressuscitar a pessoa. Então eu vou ficar o dia todo chorando? O ano todo chorando? Vou parar a minha vida ou eu vou me matar? Eu não posso mudar. Aquilo que não pode ser mudado. Então eu vou escolher me acostumar com o sofrimento? Sabe? Eu costumo dizer, eu estou dizendo isso para você. Porque eu vivi isso quase a minha vida toda. A gente está tão bem treinado no sofrimento Que já decorou uma lista de queixumes Que comprovam Que nós Somos o maior sofredores do mundo Sabe? Suas doenças Suas dores físicas Seus desconfortos Sua aparência Que nunca está satisfeito com ela As partes do seu corpo Que você não gosta A rejeição A rejeição por parte das pessoas A falta de dinheiro Esses São os mais comuns São as queixas mais comuns Que você alimenta Durante a sua vida toda Mas também tem aqueles Que foram traídos Os que foram abandonados Os que perderam tudo Os que perderam Ente queridos E aí de que? De quem? De quem? Ai de quem se atreva A recomendar Que essa pessoa pare de sofrer Ai de quem se atreva A dizer para de sofrer Siga a vida Você não vai poder mudar nada disso Quem está viciado Em sofrer Não admite Que alguém Tente demonstrar a ele Que a vida continua E que essas dificuldades Fazem parte da vida Mas que a nossa natureza é divina Que nós somos espíritos imortais Quando a gente quer ter a razão E dizer bem assim Eu tenho motivo Eu tenho razão Para eu estar sofrendo Eu sofro muito Quem é você Para dizer Que eu tenho que seguir uma vida Que vida que eu tenho mais Tudo acabou para mim É isso Então você se revolta Você prefere perder a sua paz Para ter a sua razão Realmente Você tem razão Você pode ter perdido Todas essas coisas Pessoas que você ama Você pode ter perdido Seu lar Seu trabalho Seu relacionamento Seu pai Sua mãe Seus filhos Você pode ter perdido Tudo isso Você tem razão Mas você quer continuar Com a razão Sofrendo Sem seguir a sua vida Sem seguir a sua vida Estando morto Com o coração ainda batendo Então perceba que os problemas São oportunidades Para o nosso crescimento Que por mais difíceis Que sejam os momentos De crise Tudo passa Tudo nessa vida É transitório É passageiro Não adianta passar a vida Se queixando Não adianta passar a vida Toda Querem ter razão Ah, mas se eu não Colocar o meu ponto de vista Nada vai mudar Então eu te pergunto Meu anjo Quanto tempo Por dia Quantas horas por dia Você está impondo O seu ponto de vista E você tem conseguido Fazer o outro mudar Quantas horas por semana Você tem colocado A sua razão À frente Da situação Quantas horas por semana As situações Têm mudado Quantos anos Você tem lutado Para provar Que você sempre Tem razão A sua vida Está andando Tem melhorado Tem modificado Seus relacionamentos Estão prósperos A sua vida financeira Está próspera Os seus negócios Estão indo bem Você tem percebido Que quanto mais Você se entrega A querer ter razão Você se entrega Para o sofrimento E tudo isso Fica pior Quando alguém Que você ama Morre Eu sei É impossível Ficar feliz Ou se sentimos A nossa própria morte Se aproximar Não podemos Nos sentir felizes É impossível Isso é um fato Mas podemos Estar em paz Pode até haver Tristeza E lágrimas Mas Se deixarmos Desistir Conseguiremos Perceber Uma profunda Serenidade Por baixo Da tristeza Uma calma Uma presença Sagrada Isso É a emanação Do ser Isso é a paz Interior Todo mundo Todo mundo Eu 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 passei Um processo Doloroso De tristeza Tão profunda Eu larguei Tudo na vida Eu larguei Dinheiro Eu larguei Uma vida De muita riqueza De muito luxo Aonde eu tinha Tudo Porque a minha Mente Buscava Uma liberdade Porque eu Acreditava Que a escolha Que os meus pais Faziam pra mim Era pior E a minha mente Me comandava Como comanda De todos nós O tempo inteiro Então eu escolhi Abandonar Tudo isso E seguir o mundo Voar Eu queria voar Eu queria ter liberdade Então eu me entreguei Ao mundo Porque eu sempre Tinha razão Quando alguém Me dizia Você está errado Então eu colocava Todos os meus Pontos de vista Pra mostrar Que eu tinha razão Pela minha escolha E nessa Vontade De sempre ter razão Eu morei na rua Fiquei na rua Muito tempo E nessa rua Sofri abusos Cruéis Fui Estuprada Fui esfaqueada E fui jogada Como se já estivesse ali morta Até alguém me resgatar E mesmo assim Quando eu já estava Em processo De cura Dentro de um hospital Ainda assim Eu queria ter razão Eu queria justificar Todas aquelas desgraças Que eu sofri na rua Porque eu tinha razão E as pessoas Que me levaram Pra aquele sofrimento Elas estavam erradas E quanto mais Eu queria ter razão Mais sofrimento Eu tinha Eu não tinha paz Porque eu queria Provar o tempo todo Que eu tinha razão O que eu posso lhe dizer É que eu só encontrei a paz E todos os dias Eu busco Diariamente Naquele dia Que a paz Esteja em mim Algumas vezes Eu não encontro A paz Mas todos os dias Eu tenho aberto Mão Da minha razão Pra ter paz Não nascemos Para sofrer Se sofremos Não é culpa de Deus Nascemos para aprender E o aprendizado Muitas vezes Requer Que passemos Por provas E são essas Provas Que a gente Não quer passar É claro Que algumas provas São difíceis Ninguém gosta De passar Por essas coisas Que eu citei Aqui acima Quem quer Passar miséria Quem quer Passar uma vida inteira Achando que Não tem razão Né Porque a gente Confunde Mesmo que você Tenha razão Mas a razão Está lhe dando calma A razão Está lhe trazendo Tranquilidade Ninguém quer Passar Por essas coisas Mas temos que reagir Temos que dar A volta por cima Não podemos Ficar entregue Ao sofrimento É uma escolha Se você O tempo todo Ficar A minha vida Está uma droga O meu casamento Não dá certo Todos os medos Que eu tenho Se concretizam Eu não consigo Sequer firmar No emprego Tudo que eu tento Vender Não consigo Eu quero Arrumar Minha casa E nem isso Eu consigo Sabe o que é isso? Essa reclamação Esse queixume Constante É porque Todos nós Ainda somos Tão egoístas Que nos sentimos Obrigado A chamar Atenção Em alguma coisa Nem que seja Em nossas desgraças Queremos 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 sim Atenção Nos destacar Nos destacar Em alguma coisa Nem que seja No sofrimento O que é isso? É você Você está dando O controle Da sua vida Na mão De alguém Quando você diz Eu sou infeliz Por causa De fulano Então você está Deixando que o outro Tenha o controle Sobre a sua vida O outro Manipula você Porque você deixa Porque você está Dando poder a ele Então quando você diz Que o outro É responsável Pela sua vida Que o outro Faz você sofrer Quando você afirma isso Então Só vai mudar Só vai poder mudar A sua vida O outro E se ele não quiser Que você pare De sofrer nunca E se ele não quiser Que você sinta A paz nunca E se ele não quiser A tua calma A tua tranquilidade Então você vai viver A vida inteira Infeliz? Você vai continuar Arranjando um monte De desculpas? Ou Ele pode ser Ele pode ser a melhor A melhor pessoa Do mundo Ele pode ser O melhor do mundo Mas aí veio A doença A ruína A traição Alguém morreu Todos Nos abandonaram E a gente A gente fica Inconsciente Eu não estou dizendo Que você sente pena De si mesmo Por mal Mas é inconsciente É o seu ego É o seu eu falso Querendo que você Permaneça Nessa situação Horrorosa Te aprisionando Para que você tenha Pena de você mesmo O tempo todo E não siga Então para com isso Agradeça Pela sua vida Pela capacidade De mudar Pela possibilidade Que você tem De recomeçar Agora Mesmo que a vida Esteja realmente Muito difícil Agora Isso também Vai passar É passageiro Essa vida É passageira E a maior parte Dos nossos problemas Surge porque Não admitimos isso Agimos Como se nossa vida Se resumisse A essas poucas décadas Que passamos No plano físico Nessa encarnação A gente acredita Seriamente nisso Isso é apenas Um pequeno estágio Nós estamos agora Aqui encarnados Vivos Por um pequeno estágio É uma etapa Curta Gente E a nossa vida Deve ser muito Bem aproveitada Sem revolta Sem queixumes Buscando a paz Nem que para isso Você abra mão De estar certo Ou errado Que importa Quantas vezes Você esteve certo E ficou infeliz Não importa Não interessa Se experimentamos Dificuldades Por provas Ou por expiações De erros Cometidos no passado Em outras existências Saber isso Não vai mudar Nada Nada Você acredita que você saber Por que você tem Essas coisas Todas em você Por que você está passando Por isso Ou por aquilo Você acredita que isso Vai mudar alguma coisa Se você souber Tolo Tolo É você Isso não vai mudar Bolhufas De nada O que vai mudar É a sua postura A sua atitude Diante dos problemas Se você quer O tempo todo Dizer bem assim Olha Fulano de tal Disse pra mim Que aquela pessoa Falou horrores sobre mim Tá vendo que eu tinha razão Que ela é gente ruim Ela é mentirosa Ela é leviana Ela é uma serpente Isso tá fazendo o que com você? Te enchendo de cólera De ódio Você está se esvaziando de amor Pra se encher de maldade Você está jogando Paralipípedos Pedregulhos Rochas Em cima da sua paz Pra que a sua razão Fique na superfície Pra dizer que você tinha razão Que aquela pessoa não prestava O que é que você está fazendo com você? De que é que isso está lhe servindo? Mude a sua atitude Mude a sua postura Diante Seja qual for o problema Sempre há algo de bom a ser valorizado Comece a valorizar as coisas boas A mente A mente A nossa mente pensante Essa nossa mente que pensa Ela é muito útil Ela é muito poderosa Mas ela também se torna muito limitadora Quando ela invade completamente a nossa vida Porque os nossos pensamentos Através da nossa mente Nos impede de perceber Que a mente Ela é apenas um pequeno aspecto de consciência Da consciência que você realmente é Sempre que você Começa a mergulhar Em um pensamento compulsivo Naquele pensamento Que não para de sair da sua mente Aquele pensamento Que não lhe deixa dormir Sempre que você Mergulha nisso A sua mente Ela está impedindo Que você Que você descubra a paz Ela está impedindo Que você perceba Que você está aqui e agora Ela quer te levar para o passado Para mostrar que você tinha razão De estar sofrendo agora Ela quer te levar lá para o futuro Para provar que você tem razão De estar sofrendo Porque você está com medo Da sua vida não andar E quando a sua mente Ela fica entediada Quando ela quer que você Continue ali buscando Mais e mais coisas Para alimentá-la De sentimentos ruins Ela fica o tempo todo Te mandando sair Vai para a rua Ficar em casa é depressivo Faça isso Faça aquilo Porque ela não quer Que você tenha paz Ela quer que você Se movimente o tempo todo Ela diz para você Que você não pode ficar Entediado E quando você começa A prestar atenção nisso Quando você começa A perceber isso E você não se deixa Levar por isso E você diz Eu Eu quero a paz Eu quero sentir paz Agora Então você Simplesmente Alguma coisa dentro de você Começa a se transformar Alguma coisa dentro de você Começa a tranquilizar A acalmar A paz É ter liberdade É saber que você É a consciência Por trás dessa voz Que quer te comandar Você não encontra a paz Erroganizando os fatos Da sua vida Você não encontra a paz Você não encontra a paz Tentando justificar A sua vida Mas você encontra a paz Descobrindo quem você é Num nível mais profundo Porque você encontra a paz Quando você tem a sabedoria De dizer Por que é que eu brigo tanto? O que é que isso tem me acrescentado? Por que é que eu quero Ter sempre razão? Muitas pessoas Buscam Métodos Para ter uma regressão De vidas passadas Para saber por que sofre Você pode descobrir Até quem você foi Na encarnação passada Mas que não vai adiantar Em nada Se você não descobrir Quem você é agora Se você é essa pessoa Que não tenta controlar A sua ansiedade A ter equilíbrio Ou se você é essa pessoa Que é compulsiva Obsessiva E impulsiva Você tem que entender Que você não possui uma vida Você é a vida Você é a consciência única Que permeia todo o universo E essa consciência Assume temporariamente A forma De uma pedra De uma folha De um animal De uma pessoa Seja lá do que for Você é a consciência Aprender Construir É muito útil Mas a maior utilidade É você aprender A construir A paz dentro de você Quando você tem paz E a sua família Está lá em conflito O seu silêncio Modifica tudo aquilo Quando você dá Um palpite Na vida de alguém Você perdeu A sua paz Você não tirou A paz do outro Você tirou a sua Porque você vai ficar Eu não devia ter falado Mas falou Eu falei Porque eu tinha razão Você perdeu A razão Quando você fala Coisas que não lhe diz respeito Busque o autoconhecimento Você nunca vai encontrar você Lá no passado Você nunca vai encontrar você Lá no futuro O único lugar Onde você pode se encontrar E encontrar a paz A paz interior Essa paz que toda a humanidade Está buscando É aqui E agora É nesse momento Os que buscam Uma dimensão espiritual Essas pessoas Elas querem A autorrealização Ou a iluminação No futuro Ser uma pessoa Que está em busca De algo Significa que você Precisa do futuro Mas o futuro Não existe Se é nisso Que você acredita Então isso Vai se tornar verdade Você vai o tempo inteiro Deixar de viver o agora Para ir em busca Da sua realização Lá no futuro Trabalhando para o futuro Trabalhando para você Ter um belo futuro Só que você não está Tendo um belo presente Será que você Precisa de tempo Até perceber Que você não precisa De tempo Para ser quem você é Não 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 se torne um objeto De você mesmo Não queira o tempo todo Buscar Buscar A paz Aonde você nunca Vai encontrar Não tente Não tente De forma alguma Justificar Todas as suas falhas Porque você Sempre foi em busca Da razão E ninguém Lhe compreendeu Tá entendendo isso Tá entendendo isso Tá entendendo isso A razão Gente É um motivo É um motivo Da gente ser infeliz Eu não quero ter razão Eu quero ser paz Muitas das vezes Nós Todos nós Nos deparamos Com situação do tipo Queremos ter razão De tudo Debatemos Opiniões E com essa razão Querendo ser o dono Da verdade Porque querer saber De tudo Acabamos com inimizades Quantos relacionamentos Quantos amigos Perdemos Querendo ser o dono Da verdade Eu lembro Que muitas vezes A minha mãe Dizia pra mim Você sempre Quer ter razão Minha filha Você já parou Pra ver Que você não é A dona da verdade E aquilo Me enfurecia Profundamente Porque eu sempre Queria ser A dona da verdade Eu sempre Queria ser a dona Da verdade Eu já Perdi muitos Amigos Porque Eu que sempre Queria ter a razão Porque eu não Batia o pé Eu não arredava O pé Porque eu tinha Certeza Que o que eu Estava falando Era o certo E aquela pessoa Teimosa Que não queria Me ouvir Era o orgulhoso Era o vaidoso E aí no final De tudo Eu percebia Que cada um Ia pro seu lado Eu ia pra um lado Infeliz Arrastando A mochila Da razão E o outro E o outro O amigo O relacionamento Meu pai Minha mãe Meus irmãos Pra um outro lado Arrastando a mochila Da frustração Porque os dois Queriam ter razão E a única coisa Que a gente Quando abria As mochilas Quando chegava Em casa Era a tristeza Era a infelicidade Era a falta De paz Era assim Que era E é assim Que muitas vezes A gente age Então a gente fala Ter paz Ou ter razão Ter paz Ou ter razão Quando a gente Quer a paz A gente não vai Se importar A gente não vai Mais Se importar Se a gente Tá certo Tá errado Porque o que vale É a paz Eu não sei Se vocês Conheceram Ferreira Goulart O saudoso Poeta brasileiro Ferreira Goulart Ele disse Certa vez Que não queria Ter razão Mas sim Sentir paz Essa frase Se tornou Muito marcante Ela inspirou Muitas pessoas E ela fez Com que cada pessoa Que ouvisse Aquela frase Vinda do Ferreira Goulart Pensasse a respeito De suas atitudes E suas escolhas Ter paz Ou ter razão É uma escolha Que precisamos fazer Com certa frequência Porque isso Vai envolver Decidir Insistir Para confirmar Que está certo Ou optar Ou optar Pela tranquilidade De simplesmente Deixar Para lá Algo que não Pode mudar Então A maioria das pessoas Que utiliza Essa frase O faz Com o intuito De mostrar Que sua escolha É sempre ser feliz Se eu fosse Se eu fosse fazer Uma enquete Agora E perguntar Você escolhe O que? Você ia dizer Eu escolho a paz Mas o que mais importa Não é você repetir Para mim Ou para você Que você quer a paz Não é importante Repetir essa ideia É entender A sua essência Porque assim Você vai conseguir Vivê-la Você vai conseguir Botar em prática Escolher a paz Ao invés de ter razão É aprender Que o que importa É o que você é É o que você sente E não O que os outros Pensam a seu respeito É entender Que o saber É muito mais valioso Do que você Ficar feito tolo Tentando convencer A importância Daquilo que você Está falando Quando a paz Se torna O seu guia Ela abre espaço Na sua vida Porque não existe Uma pessoa humilde Existe A humildade E a humildade Você mergulha nela Você entra nela Quando você percebe Que você não precisa mais Estar tentando Se impor Que você está tentando Provar alguma coisa Para alguém Então você entrou No nível Da vibração Da humildade Não é porque você Se tornou humilde É porque você Se tornou Tranquilo Você percebeu Que a paz Está em você Apenas as pessoas Que conhecem Que elas As pessoas que reconhecem Que reconhecem As suas fragilidades E qualidades Se sentem Confortáveis Para não deixar A razão Guiar a vida Quando Você tem convicção De que você é De quem você é Não importa Se alguém acha Que a sua ideia É ruim Se a sua ideia É uma porcaria Se o que você Está falando É besteira Ou o que é É incapaz De algo Porque suas certezas A certeza Que você tem Quanto ao seu valor Ninguém Ninguém pode tirar Por isso Quando uma pessoa Escolhe Ter paz Ela abre mão Das aparências Porque ela vai optar Pela essência Pelos valores E ideias E essas são As maiores riquezas Que alguém pode ter Se você tem Convicção De que está No caminho certo Então não se importe Com o que vão pensar Do que vão falar Escolha a paz Tentar impor Suas ideias Aos outros Sem respeitar O jeito Do outro ser O jeito Do outro pensar O nível De consciência Que o outro Ainda está Vai fazer Com que você Seja uma pessoa Horrorosa Antipática Que você Não tenha amigos Que você Crie inimizades Vai fazer Você passar Por situações Estressantes Desnecessárias Você Na maioria Das vezes A noite Vai chegar E você Não vai conseguir Dormir Você vai sentir Angústia Você vai sentir Tristeza Você vai sentir Uma raiva Tão grande Se você Achar Que você Está pronto Para escolher A paz Eu tenho Feito isso Eu já Disse Para vocês Aqui O Val O Val Barros Ele é o meu Esposo Ele é o meu Companheiro Ele é o meu Amigo O André Que está sempre Conosco aqui Na rádio É o meu Grande irmão De várias Existências E eles sabem Que tudo Que eu falo Aqui Eu luto Para botar Em prática E eu tenho Conseguido Colocar em prática E isso Tem me Transformado Cada dia Em uma pessoa Menos angustiada Menos ansiosa Não posso Não posso Não posso lhe dizer Que mais Sábia Mas No caminho Da sabedoria Então primeiro Se você escolher A paz Permita-se Refletir A respeito De outros Pontos de vista Por exemplo Por exemplo Por exemplo Através dos comportamentos Nas redes sociais Podemos perceber O quanto as pessoas Estão se fechando Em seus próprios mundos As pessoas Estão se mantendo Cercadas Apenas Por aqueles Que pensam Iguais a eles A gente Tem se afastado De pessoas Que não pensam Como nós É claro Que é natural Nos aproximarmos Mais Daqueles Com quem Temos maior afinidade Mas isso Não deveria Ser motivo Para nos afastar Do restante Da sociedade Isso só mostra Que a gente Está tentando Impor Que o outro Seja aquilo Que a gente Quer que ele seja Aquilo que a gente Acha que ele deve ser E você Está sendo Tolo Tola Porque você Está deixando De ter amigos Você está sendo Intransigente Por mais Convicção Que você Tenha A respeito De um assunto Ouvir Gente Isso é bacana Ouvir outras Opiniões Pode ser Bastante Enriquecedor Pode agregar Aquilo que você Já sabe Vai agregar É um conhecimento A mais O que custa Por que você Se coloca Nessa condição Que você Não precisa Aprender mais De nada Se você Fala isso Você não sabe Nada Aí é você Mesmo Que tem que Aprender mais Quando você Acha que você Sabe mais Do que os outros Isso prova Que você Sabe muito Menos Do que o que Você imagina Saber Procure Refletir A respeito Das suas Atitudes Em relação Aqueles que Têm ideias Diferentes Das suas Não tente Lá Colocar Pessoas Contra Pessoas Porque aquela Pessoa Não é igual A você Não pensa Igual A você Então Simplesmente Ela não lhe serve Como se o ser humano Fosse descartado Porque é assim O tempo todo Que você Tenta justificar Por que você Afasta Pessoas De você Você tem razão A razão É porque Essa pessoa Não tem nada A ver comigo E a paz Nós estamos No mundo Para aprender A incluir Coisas maravilhosas Em nossas vidas Mas você pode me dizer Mas essa pessoa Não acrescenta Nada em sua vida Essa pessoa Não acrescenta Nada em minha vida Acrescenta Ela está sendo Seu verdadeiro Mestre Dizendo Para você Se você Não concorda Comigo Então seja Melhor Do que eu Não julgue Como eu julgo Não critique Como eu critico Não fale mal Das pessoas Como eu falo Então ela está Sendo seu mestre Ela está lhe ensinando Muitas vezes A gente A gente Toma atitudes Em relação Aqueles que Têm ideias Diferentes Das nossas Não apenas Na internet A gente Deleta As pessoas Na internet Se a gente Pudesse apertar O botão Na nossa vida E deletar Ela Eu vou dizer Eu vou deletar Essa pessoa E aperto lá O botão Ninguém que isso Está te acrescentando Isso está provando Que você está sendo Seu ego Que você está sendo Seu eu falso Não seu eu verdadeiro Seu eu verdadeiro É divino E a sua parte divina Jamais deleta alguém Ela agrega Alguém Nós estamos Deletando pessoas Do nosso trabalho No nosso grupo De família Quantas pessoas Na nossa família Que a gente Deleta Porque não Pensa como nós Porque nós Queremos ter razão E não respeitamos Que o outro É aquilo que ele é Ele não é mais Ele não é menos Ele é apenas ele Ele não está certo Ele não está errado Ele está apenas Sendo ele Ouça O que eles Têm a dizer Ouça com atenção Antes de fazer Julgamentos Pré-julgamentos E depois Poderá tirar Suas conclusões Mas mesmo Tirando suas conclusões Pense Não queira Ter razão Queira Ser aquela pessoa Que todo mundo admira Nós temos aqui Uma pessoa Na nossa cidade Que ela Ela é vista Por todos Eu acredito Que a única pessoa Que não vê ela Dessa forma Sou eu De verdade Mas todo mundo Vê essa pessoa Como uma pessoa Horrível Traidora Uma pessoa Péssima Uma pessoa Interesseira Uma pessoa Egoísta Eu não Ela pode até ter Esses atributos Mas eu agrego Ela na minha vida E ela sempre Me respeita Eu não preciso Concordar com ela Ou discordar Dela Eu apenas a vejo E percebo Que Ela é fruto De uma semente Furada De uma semente Defeituosa Ela é fruto Do que ela Aprendeu ser Cada um Tem razões Para pensar Como pensa E quando a gente Estar aberto Ao diálogo A gente está Mostrando civilidade Pois essa troca E essa reflexão Gente É o primeiro passo Para que possamos Entender Quem Nós somos Se a gente É Fez a escolha De ter Paz Ou a gente Fez a escolha De ter razão Aprenda a apreciar E respeitar As diferenças Seu marido Pode não ser A melhor pessoa Do mundo Sua esposa Pode não ser A melhor pessoa Do mundo Seu pai Sua mãe Seus filhos Seus amigos Talvez 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 Eles falem Coisas Que não tem Nada a ver Com você Talvez Eles Possam Não lhe acrescentar Em nada Quando você Está ouvindo Um programa De rádio Como esse E você Acha que Esse programa Não está Agregando Na sua vida E você Vai lá Julga Porque você Tem razão De dizer Ah, mas isso aí Não me acrescenta Em nada Eu não estou Aprendendo Nada com isso Então isso Não me interessa Isso não me importa Isso está dizendo Que é o seu ego Falando Que é a sua Parte não Sábia É a sua Parte Egoica Porque Todos Todos No planeta Tem algo A nos ofertar Mesmo que ele Nos oferte Numa bandeja De prata A cabeça Cortada De João Batista E você Olha aqui Ele diz Que horror Mas ele Está te ensinando Algo Ele está Te ensinando A ter compaixão Da ignorância Dele A ter compaixão Da maldade Que ainda Jorra No coração Dele Ele está Te ensinando A não Repudiar Porque Aquele ser É completamente Vívido Em ignorância E em falta De paz E em falta de paz E quando a gente Não tem paz A gente mata A gente Tortura A gente Expulsa Da nossa vida A gente Calunia A gente Trai Se questione Sobre a necessidade De querer Ter razão Se em algum Momento Sentiu uma grande Necessidade De se impor E mostrar Que tem razão Pare Respire Respire Profundamente Observe o ar Entrando no seu pulmão Solte o ar Completamente Do seu pulmão E pare Agora E reflita Questione-se A respeito Desse jeito Desse desejo De você Querer ter razão Questione-se A respeito Por que eu quero Ter razão Por que eu sempre Quero ter razão Tá certo Eu tô certa Tá certo Eu sei que eu tô certa Mas se você sabe Por que Por que vem esse desejo De você ir ali Tá querendo ter razão E provar o outro Que você tem Eu acredito Que isso possa ser Uma insegurança Tentando mostrar De outra forma Essa insegurança Tá se manifestando De outra forma Em você Ou seja Fruto De algum outro Tipo de conflito Interno Talvez Dentro de você Exista uma rejeição Tão grande Você tenha sido Tão rejeitado Na sua vida Você tenha sido Tão sofrido Na vida Sabe Tão abandonado Tão traído Que você quer Justificar Todo o seu sofrimento Porque você Sente seguro Quando você tá Com as pessoas Porque você Não confia nelas Porque você acha Que elas sempre Vão querer ter razão E vão te machucar Vão te maltratar Então você se sente Tão inseguro E pra você Sentir confiança Segurança Você quer provar O outro Que você está certo Você quer mostrar Que está certo Permita-se Navegar Nas profundezas Do seu ser Sabe Sabe meu anjo Permita O autoconhecimento Conhecer a si mesmo Conhece-te A ti mesmo Isso vai te proporcionar Autoconfiança A autoconfiança Necessária Pra que Ter sempre razão Deixe de ser Uma necessidade Quando a gente Fala bem assim Ai mas eu tenho Que ser verdadeiro Eu tenho Que falar a verdade Que verdade A sua verdade Não é a verdade Do outro A minha verdade Nunca vai ser A verdade sua Nunca vai ser A verdade do outro É apenas A minha verdade E a minha verdade É baseada Em todos os conceitos Que eu tenho De entendimento De conhecimento Escolha Escolha a paz Escolher Ter paz É dizer sim Ao diálogo É mostrar Um ponto de vista Sem por Apenas pra que O outro conheça Quando ambos Estão abertos A isso Essa experiência Pode ser Extremamente Enriquecedora Mas se o outro Não tiver Aberto pra isso O que importa O que importa É que você Não precisa Estar discutindo Você tem Que sempre Escolher a paz Porque a paz Vai te trazer A paz A paz Vai fazer você Dormir A paz Vai te trazer Prosperidade E isso é tudo Que eu posso Te dizer A paz Sempre vai Trazer coisas Maravilhosas Na sua vida Reflita 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 Sobre isso Reflita Sobre isso Reflita Eu te desejo Paz Eu te desejo Luz Namastê Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Obrigado.